Fala moçada, beleza? Meu nome é Eduardo Camolesi, sou professor de matemática aqui na oficina de estudante e na aula de hoje nós vamos falar de geometria analítica, mais especificamente área de triângulo e condição de alinhamento de três pontos. Na aula de hoje, então, vamos focar um pouquinho em geometria analítica. Eu já apresentei aqui três pontos que não estão alinhados. Nós chamamos de três pontos não colineares. Três pontos que não estão alinhados são três pontos não colineares. Então eu tenho um ponto A de coordenadas XA e YA, um ponto B de coordenadas XB e YB e um ponto C de coordenadas XC e YC. Eu já coloquei aqui também, indiquei as coordenadas. A pergunta para a gente é como determinar a área desse triângulo. Na geometria plana, onde nós temos as medidas, você já deve conhecer base vezes altura dividido por 2 e algumas outras formas, inclusive se você precisar, aqui no canal a gente tem aulas falando de áreas de triângulos focados mais na geometria plana. Para a geometria analítica, se eu ligar esses três pontos, eu vou formar um triângulo ABC. Então está aqui. Como nós vamos fazer para determinar a área desse triângulo? Bom, a área do triângulo ABC vai ser obtida pela fórmula meio vezes o módulo de um delta. Bom, o módulo, porque nós estamos falando em área. A área é sempre positiva. Já o delta é um símbolo que a gente usa para representar um determinante. Então aqui nós vamos ter um determinante de uma matriz 3x3 envolvendo os três vértices desse triângulo. como nós vamos montar xA, yA, xB, yB, xC, yC. E a terceira coluna sempre formada pelo número 1. Então fechamos aqui. Para eu determinar a área de um triângulo na geometria analítica, faço o determinante envolvendo os três vértices. A terceira coluna de 1. Desse resultado, garanto que ele fique positivo, porque a área é sempre positiva, e multiplico por meio. Lembrando que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Está certo? Vamos fazer então aqui um exemplo. Eu já coloquei as coordenadas para a gente pensar de uma forma um pouco mais prática e até para você conseguir recordar um pouquinho como a gente calcula o determinante. Então, eu considerei aqui três pontos. O ponto A, menos 1 e menos 2. O ponto B, 3 e 5. E o ponto C, 4 e 2. Vamos determinar a área desse triângulo. Bom, a gente sabe que a área vai ser meio vezes o módulo do meu delta, do meu determinante. Aqui, para facilitar, eu já montei o determinante para a gente. Lembra? Os pontos, menos 1 e menos 2, 3 e 5 e 4 e 2. Aqui um detalhe importante, queridos. Não importa a ordem que você vai colocar esses pontos. A, B e C, ou B, C, A, ou C, A, B, tanto faz. Isso não altera o resultado final do determinante. Na verdade, altera apenas o sinal. Pode ficar positivo ou negativo. Mas como a gente trabalha em módulo, isso não vai fazer diferença. Terceira coluna de 1. Vamos recordar. Como é que a gente calcula um determinante 3 por 3? Uma das possibilidades é repetir aqui ao lado a primeira e a segunda coluna. Então, eu vou copiar aqui. A primeira coluna, menos 1, 3 e 4. Menos 1, 3 e 4. Menos 2, 5 e 2. Menos 2, 5 e 2. A partir disso, nós vamos fazer produtos. Multiplicações envolvendo as diagonais. Aqui, eu tenho a diagonal principal. E as outras duas paralelas a ela, vamos chamar de diagonais que descem. Vamos multiplicar esses valores. Menos 1 vezes 5 vezes 1, menos 5. Menos 2 vezes 1 vezes 4, menos 8. 1 vezes 3 vezes 2, 6. Então, esses são os resultados das diagonais. Nós vamos falar que diagonais que descem. Agora, a diagonal secundária e as paralelas a ela, nós vamos chamar de diagonais que sobem. Então, temos essa primeira e as outras duas paralelas com três elementos. Então, aqui. Mesma coisa, vamos multiplicar. 4 vezes 5, 20. Vezes 1, 20. 2 vezes 1, 2. Vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 3, 3. Vezes menos 2, menos 6. Com esses valores, o que nós vamos lembrar? O determinante vai ser o resultado dessas diagonais que descem, mantendo o sinal. Então, menos 5, menos 8, mais 6. As diagonais que sobem, nós vamos usar o sinal oposto. Então, se aqui deu 20, a gente troca o sinal, menos 20, menos 2 vai dar mais 2, menos 6 vai dar mais 6. Portanto, esse resultado dá menos 19. Vamos marcar aqui, delta igual a menos 19. Significa que o valor do determinante, menos 19. Pronto, agora voltamos para a nossa equação original. A área é 1,5 vezes o módulo desse delta que a gente encontrou, menos 19. Bom, o módulo sempre deixa positivo. Então, o módulo de menos 19 vira 19. Portanto, a área desse triângulo vai ser 19 meios, 19 sobre 2, ou 9,5, se você fizer a divisão. Está ok? Agora, como saber se esses três pontos formam um triângulo? Porque, e se eles estiverem alinhados? Se estiverem em uma única reta? Como a gente vai saber determinar isso? É o que nós vamos ver agora na sequência. Vamos lá? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto